Obrigado. Não, voltei eu, gente. Vamos ver se o professor Paulo consegue voltar também. Vamos ver. Já criou uma nova transmissão. Vamos ver se dá certo, se ele consegue entrar agora. Tá bom? Nossa, gente, que bacana. Tá todo mundo aí. Agora eu vou torcer pro Paulo voltar. Ajuda a compartilhar aí. Vamos ver se ele tá mandando mensagem. O Otávio não tá conseguindo. Vamos ver. Essa já é a transmissão nova. Vamos ver se ele consegue entrar. Obrigado, Fabiano, Paulo. Voltamos. Agora vamos ver se ele entra. Faz... Agora precisa de oração de todo mundo aí. Vamos ver se rola. Olha lá. Eu acho que rolou, hein? Rolou? Sim! Agora estou eu aqui nesta cidade longe do mar plantada. Mas, ó, tem uma vantagem, Paulo. Tem uma vantagem grande. Olha, o povo ficou esperando, saiu, voltamos na outra transmissão e o povo tá aí. Tá bem de moral, hein? Solta a cobra. Ó, só que só tem um problema. Os caras falavam que agora você tem que ir até 11h15, 11h20. Ah, do jeito que eu falo, não é problema, né, Ju? Paulo, fica à vontade. Mas, olha, nós ficamos muito felizes. Deu tempo de fazer propaganda das caneca. Ganhamos tempo pra fazer propaganda, batemos papo e outra. Eu fiquei realmente, assim, muito surpreso e feliz. Porque realmente ficou todo mundo... Ó, todo mundo que tava voltou, conseguiu voltar pra transmissão. Fico muito feliz. Obrigado de ter continuado com a gente aí. É, desculpa a incapacidade, porque eu nunca tô acostumado com a transmissão do 4G. Então, entrando no celular, tenho que copiar o link, sair do Google, ir pro Safari, o StreamYard, briga com o Safari... Tenta a cabeça. Deu tudo certo pra todo mundo aí, ó. Podia passar perguntas pra mim, Alexandre? Vamos deixando aberto aqui, o pessoal vai passando. Mas pode continuar, tá todo mundo esperando. Fica todo mundo ansioso aqui. Pode tocar o barco, tá todo mundo curtindo. Vamos lá. Eu falava, então, que Leandrini é conhecido na época, na França, do início do século XX, como o apóstolo do Espiritismo. Deixa eu pedir pra minha esposa ligar o ar-condicionado, que eu tive que sair do estúdio e vir pra varanda aqui de casa. E a coisa ficou quente. Leandrini é conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Pra gente ter uma ideia de qual a importância de Leandrini pro Espiritismo, a obra sobre a qual nós falamos ontem, psicografada pela dona Ivone Pereira, Memórias de um suicida, essa obra, pura e simplesmente, foi coordenada. A orientação pra escrever essa obra, através do Espírito Camilo Castelo Branco, segundo a própria dona Ivone Pereira, foi de Leandrini Espírito. Então, Leandrini Espírito era o orientador espiritual pros trabalhos da dona Ivone Pereira. Se nós tivermos em mente que o nosso querido Chico Xavier bebeu na fonte da Ivone Pereira, teve-nos nas obras grandiosas, mediúnicas de dona Ivone Pereira, um manual para a sua própria prática mediúnica, a gente vai ver a importância de Leandrini. E por que ele era conhecido como o apóstolo do Espiritismo? Porque ele foi até a África, debatendo, ele conta isso, debatendo com a ciência materialista da época, debatendo com os dogmáticos religiosos de variada denominação eclesial, sempre em defesa dos princípios e das leis reveladas pelo Espiritismo. É um exemplo de alguém que conheceu o verdadeiro e modificou completamente a sua vida. Então, nesta obra, o problema do ser, eu falava quando fui interrompido pela Vivo, vamos fazer uma propaganda negativa. Eu falei para a Dil que estou com vontade de recuperar a minha prática jurídica como advogada, de 35 anos de prática, que eu parei de advogar, estou querendo voltar só para começar a processar aqueles que devem cumprir o seu dever e não cumprem. Porque eu ouvi o Alexandre falando, quando voltávamos, que, nesse país aqui, todo mundo vive de costas para o consumidor e para o povo. Então, a gente precisava começar a fazer valer melhor os nossos direitos. Mas isso é uma outra palestra, num outro âmbito. O problema do ser, o que é o ser? Falava eu quando a internet foi interrompida, que Leandrini, a importância desta obra, para a gente ter uma ideia, é que ela confronta o materialismo mais flagrantemente. O ser e o nada do Sartre, por exemplo, o Tratado de Filosofia Niilista, materialista, de Jean-Paul Sartre, é confrontado previamente, como Kardec fazia, fez no Livro dos Espíritos, Kardec confrontou o materialismo positivista da sua época. Leandrini está confrontando a neurociência que engatinhava nessa época. Na época de Kardec, a neurociência era conhecida como frenologia. Na época de Leandrini, nós já temos os primeiros germes disso que hoje a gente conhece como neurociência. Na época de Leandrini, o principal pesquisador da neurociência, da frenologia, das funções cerebrais, era simplesmente brocar. Nós temos no cérebro uma área de brocar. Então, ele combatia, desde já, a equivocada defesa da tese de que nós somos o que nossas funções sinápticas cerebrais realizam. Leandrini enfrentou diretamente, debateu nessa obra, nós temos esse debate muito franco. E aí envolve o problema da consciência, da vontade e da memória. Leandrini traz, embasado, era médium Leandrini, embasado no trabalho de Kardec e nas suas próprias experiências mediúnicas, Leandrini traz simplesmente a contestação pura e plena, eficiente, do materialismo biológico. que o ser é o seu cérebro. Como que ele realiza isso? O ser, evidentemente, que precisa dos princípios espíritas. Os princípios religiosos, de uma maneira em geral, esclarecidos pelo espiritismo, mas, fundamentalmente, a filosofia da reencarnação, da pré-existência e da transmigração das almas, já trazida por Sócrates lá, século IV a.C., apresentada por Kardec, relacionada por Kardec na introdução do Evangelho segundo o espiritismo, no seu aspecto moral, mas mostrando claramente, já Leandrini demonstrando claramente, assim como fizera Camille Flammarion, contemporâneo de Denis, um pouco mais velho que Denis, mas contemporâneo de Denis, demonstrando a sobrevivência da alma. Este é o ponto fundamental. O que é o ser? Esta inteligência criada, portanto, precisa-se de um absoluto, a absoluta inteligência criadora, Deus. O princípio fundamental é este. Mas, a ausência de Deus, de um Criador Supremo, não vai explicar, não vai permitir a explicação plena e verdadeira do ser. É isso que Leandrini demonstra. Mas, também não basta simplesmente acreditarmos, pura e simplesmente, na existência de um ser Criador, se não relacionarmos todas as leis do Criador com a nossa existência prática no mundo, com a nossa experiência de seres espirituais mergulhados num corpo carnal no mundo. Então, o grande debate, o grande mérito de Leandrini é simplesmente apresentar essa tese espírita e confrontá-la com as demais filosofias. Por exemplo, ao pleitearem os biologistas, os materialistas, que a memória, a vontade e a consciência são radicadas no cérebro material, Leandrini vai apresentar as provas mediunicamente obtidas. Por exemplo, Camille Flammarion é simplesmente o astrônomo mais famoso da França, fundador do Instituto Astronômico de Paris. Descobriu uma estrela nova no sistema, na galáxia nossa, Camille Flammarion. E Camille Flammarion pesquisou as comunicações espirituais durante 60 anos. Ele era muito famoso na França, então, ele publicou uma notícia num jornal de grande circulação nacional, convidando as pessoas que tiveram experiências espirituais a relatarem através de cartas para ele. Então, durante 60 anos, ele investigou comunicações espíritas de encarnado para encarnado, ou seja, aquilo que Freud chamou, pesquisou na sua conferência 33, a telepatia, Camille Flammarion já investigou. as comunicações espirituais de encarnados em estado de morbidez, ou seja, de doença para encarnados, a comunicação espiritual de recém-desencarnados com os encarnados, a comunicação espiritual de desencarnados há séculos, há milênios, com encarnados durante 60 anos. Léon Denis, de posse desse material, de Kardec, Camille Flammarion, de Ernesto Bozzano e de outros pesquisadores espíritas, ele enfrenta a ciência materialista nascente no século XX. Então, diante da tese materialista de que memória, vontade e consciência são radicadas no cérebro carnal, León Denis apresenta as pesquisas de Camille Flammarion e as suas próprias pesquisas mediúnicas, demonstrando não só a sobrevivência da alma e com ela a consciência, a vontade e a memória, como a pré-existência da alma, ou seja, que as almas existiam antes da fecundação dos corpos que as impulsionaram, cuja geração elas impulsionaram através do perispírito. Então, León Denis confronta a ciência que é a ciência vigente hoje no nosso mundo materialista. León Denis simplesmente alega que se memória, consciência e vontade fossem atributos do cérebro, essas experiências demonstradas após a morte do cérebro confrontam esses fatos, negam que memória, sentimento e consciência são atributos cerebrais. por quê? Porque as experiências após a morte com espíritos, almas desencarnadas, devidamente testadas e comprovadas na sua autenticidade, na sua identidade inequívoca. Quando um espírito vem e apresenta fatos que só ele conhecia enquanto vivo e que a sua família confirma, isto é uma demonstração de que memória e consciência não se encontram radicadas no cérebro. Esse debate filosófico e científico se encontra integralmente nesta obra O Problema do Ser e do Destino. Me perdoem aqui a agitação que eu tive que sentar no chão aqui. E quando os espíritos vêm e mostram sentimentos afetos e também desafetos é sinal que memória e vontade consciência não se encontram radicadas no cérebro. Atualmente nós temos pesquisadores que retomaram essa investigação a partir das experiências de quase morte, das experiências de morte aparente. Com o desenvolvimento de tecnologias de ressuscitação dos organismos mortos, biologicamente mortos, nas UTIs dos hospitais, teve um pesquisador que está já mais de uma década investigando isso, que é o doutor Samparnia. Samparnia é um médico cardiologista de UTIs e ele começou a perceber através das experiências de quase morte, dos relatos de pacientes que tiveram o decreto de morte cerebral e depois de alguns minutos foram, mediante os procedimentos de ressuscitação, voltaram a dar vida ao corpo, ao organismo, o doutor Samparnia começou a investigar com metodologia contemporânea, porque a metodologia científica avançou a partir dos princípios positivistas que Kardec já adotava. a metodologia da observação e essa metodologia científica é praticada até hoje. Então, Samparnia, esse médico, doutor Samparnia, diante de vários casos constatados em UTIs, de relatos dos pacientes ressuscitados com demonstrando memória e demonstrando mais do que uma consciência que eles conservavam enquanto antes desta experiência de quase-morte. A constatação do doutor Samparnia é que durante o estado de morte cerebral constatada pelos equipamentos, esses pacientes que retornavam à vida orgânica plena evidenciavam uma consciência, um estado de consciência muito mais desperto, muito mais aguçado do que normalmente tinham em suas existências normais. então o doutor Samparnia escreveu um livro que se intitula O que acontece quando morremos e a conclusão, a sua conclusão é de que olha, se há um estado de consciência muito, inclusive, maior do que o estado normal do encarnado, do paciente, se há memórias, nós precisamos dizer um médico materialista, nós precisamos começar a investigar o conceito de vida. Esta conclusão já havia sido, a ela já havia chegado um outro investigador, este o mais famoso neurocientista talvez da atualidade, que é o doutor Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português, muito respeitado na comunidade de neurocientistas, e ele escreveu um livro que se chama O Erro de Descartes, René Descartes. René Descartes, o filósofo francês do século XVII, que escreveu, que deduziu a máxima filosófica existencialista de penso e logo existo. O Ndk tem uma investigação profunda para demonstrar a existência da alma, do ser, como um espírito independente do corpo. E aí gerou, fundou o conceito filosófico que é conhecido hoje como dualismo, ou seja, o ser humano é constituído a partir de dois elementos, o espírito e a matéria. Isso é o dualismo cartesiano. O doutor Antônio Damasio, neurocientista, escreveu o livro O Erro de Descartes, porque ele, como neurocientista, investigando os estados de comportamento, de sentimento, de sensações, em função do corpo humano como um organismo, inclusive, comandado pelo cérebro, sustentado e comandado, suas funções comandadas e sustentadas pelo cérebro, como pensava o Antônio Damasio, como continua pensando na realidade ainda, porque ele continua sendo materialista, embora tenha se associado ao Instituto do Dalai Lama como um assessor científico, neurocientífico do Dalai Lama, que o Dalai Lama gosta muito de acompanhar a evolução, desenvolvimento científico. Dalai Lama atende bem a recomendação de Kardec. Orienta-nos a seguirmos as ciências, o avanço da ciência, e não sermos dogmáticos nos nossos princípios espiritualistas. Até agora, a ciência não derrogou nenhum princípio deduzido por Allan Kardec, posto que, penso, eu sou verdadeiros, estão em conformidade com a verdade. Pois bem, professor Antônio Damasio, já havia chegado a essa conclusão que chegou o doutor Sampagna, de que, olha, para a caracterização, para a dedução do conceito de ser, ser humano, nós não podemos desprezar o organismo como um todo. Todos os sistemas orgânicos do corpo constituem o todo sobre o qual nós deduzimos o conceito de ser humano, juntamente com sensações, sentimentos e vontade. Essas conclusões neurocientíficas são absolutamente coadunadas com as deduções de Kardec. que vontade é um atributo essencial do ser inteligente. O princípio de inteligência que evoluiu e gerou o que nós somos hoje, espíritos. Leão Deni, pelo menos, no livro de Sampagna de uns 10 anos, o livro do Damasio de uns 20 anos, Leão Deni antecipou essas conclusões todas nessa obra. Uns 80 anos, pelo menos. Não sou muito bom em geografia, então não sei fazer contas. Me ajudem aí. Me corrigem aí. A importância dessa obra de Leão Deni, o problema do ser, se mostra cada dia mais veemente e atual, porque esse debate não se encerrou. As novas investigações a respeito das experiências de quase-morte demonstram que vontade, memória, não se encontram radicadas no cérebro. Para a gente ter uma ideia da importância do espiritismo hoje, da obra de Leão Deni, do debate, de Kardec, uma das experiências de quase-morte investigadas, pura e simplesmente é muito diferente daquelas que a maioria das pessoas que têm uma experiência dessa natureza, ou seja, decretada a morte cerebral, a alma abandona parcialmente o organismo que ainda está sendo sustentado pelos equipamentos, então o corpo não está totalmente morto, apesar da cessação das funções sinápticas cerebrais, portanto, a alma abandona o corpo e muitos relatam as experiências visuais auditivas da sua constatação consciencial mnemônica na sala de UTI, então vê a enfermeira pegando isso, vê a enfermeira, tem um caso de uma pessoa que relata, que viu que a enfermeira tinha tirado a sua dentadura e colocado no quarto, na gaveta, tal, no quarto, ele estava na UTI, mas ele seguiu a enfermeira e viu que ela colocou a dentadura no quarto, ele já estava sedado nesse momento. Não são essas experiências comuns somente, do local da cirurgia, do local do atendimento da sala de UTI, um desses pacientes relata, por exemplo, que naquele momento em que o seu cérebro estava clinicamente, instrumentalmente morto, sem função sináptica nenhuma, ele saiu do hospital e foi andar pelas ruas. E na esquina do hospital ele viu um atropelamento, exatamente naquele momento em que o seu cérebro estava decretado morto. Depois voltou, ressuscitado, de suas funções cardiorrespiratórias, ele voltou e relatou essa experiência. Pois bem, o médico foi na delegacia do bairro e constatou um boletim de ocorrências de atropelamento exatamente daquele jeito como ele havia narrado. Então, são essas experiências que atualmente estão sendo investigadas. Léon Denis já fazia essa demonstração em 1920, ele desencarnou em 1927, no início do século XX, final do século XIX e começo do século XX. Então, ele demonstra que a filosofia da pré-existência e da transmigração das almas, ou seja, a filosofia da reencarnação e só a filosofia da reencarnação é que dá conta de explicar o ser. Consequentemente, desde que nós concebamos essa possibilidade, desde que nós admitamos essa possibilidade de sermos espíritos reencarnados, aí ele entra no aspecto moral da sua exposição. Porque se a alma pré-existe ao corpo, sobrevive ao corpo e transmigra de corpo em corpo, ou seja, reencarna, tem que haver uma finalidade. E é isso que ele vai investigar no segundo capítulo, no destino. Qual o destino das almas? Qual o destino dos seres, espíritos, portanto, inteligências imortais? É essa a questão moral que ele vai investigar. isto vai exigir mergulharmos no porquê da existência encarnada. E aí ele expõe todo o aspecto moral da existência. Toda a finalidade moral de avanço das almas através da transmigração de corpo em corpo. Este segundo capítulo dessa obra é de uma grandeza e de uma importância fundamental, porque vai mostrar que, a partir do momento em que nós nos admitimos como espíritos transitando por este corpo para a aprendizagem da evolução moral, para o desenvolvimento da evolução moral, a conclusão lógica é indagar qual o modelo de moralidade. E aí a gente volta na pergunta de Kardec qual o modelo de moral mais avançado que nós temos no planeta, que a humanidade já conheceu. E a resposta mais curta do livro dos espíritos vê de Jesus. só que ele não se limita a demonstrar que a pré-existência e a transmigração das almas, a reencarnação, é fundamental para esse aprendizado. Ele vai mostrar a relação que existe através das suas próprias experiências mediúnicas do seu grupo. Ele vai demonstrar que todo o aprendizado adquirido desde as priscas eras da nossa geração, da nossa criação como seres inteligentes, são gravados no campo correspondente da memória no perispírito. Então ele vai fazer toda a investigação da evolução do corpo espiritual compatível e correspondente com a evolução do campo sentimental do espírito. E a conclusão dele é, evidentemente, isso, segundo pesquisas empíricas e as revelações feitas pelos espíritos nas obras de Kardec. Ele vai constatar através de experiências mediúnicas de materialização, de vidência, e que quanto mais é evoluído o sentimento, tanto mais vibrátil, vibrante, e aí é a antecipação, são, é o perispírito, são as partículas do perispírito. E aí Leão Denis está antecipando conclusões, por exemplo, quanto mais evoluído sentimentalmente é o espírito em direção ao amor, mais vibrante são as partículas das quais são compostos os perispíritos, o corpo espiritual. O corpo glorioso que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, a carta aos coríntios. Semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual, assim como há corpo material, há corpo espiritual, o corpo glorioso que Jesus mostrou na ressurreição e que todas as almas, todos os espíritos mostram na sua ressurreição, que a cada desencarne, a cada nova existência encarnada, após o desencarne, nós ressuscitamos, é o ressurgir, desaparece o corpo material e ressurge o corpo glorioso, o corpo espiritual, o corpo perispírito. Leão Deni já está demonstrando empírica e teoricamente, teórica e empiricamente, a partir da teoria de Kardec, nas suas experiências mediúnicas, ele está demonstrando a evolução material do perispírito, determinada essa evolução pela evolução sentimental das almas, quanto mais avançado, quanto mais evoluído, quanto mais elevado é o sentimento do espírito, mais vibrátil é o corpo espiritual. E estes são princípios para as realizações das novas existências materializadas, ou seja, da organização pelo espírito do novo corpo, do novo processo reencarnatório. O que León Denis está antecipando aí, nada mais, nada menos, do que a moderna investigação da física quântica, da física de partículas. Por exemplo, tem um físico quântico, um físico de partículas, chamado Brian Green, Brian Green escreveu um livro que é um clássico da física de partículas, da física quântica. Deixa eu perguntar para a Jill que horas são, porque eu estou mais perdido aqui do que que horas são. 9h15. 9h15. Bom, era para a gente parar às 9h, mas nós ficamos aí uns 20 minutos, né? Eu vou parar então às 9h25, tá bom? E aí a gente retoma a nossa conversa no outro dia. O Brian Green, esse físico de partículas, é um dos mais famosos físicos quânticos da atualidade. Ele escreveu simplesmente um livro que se chama O Universo Eregante. E nessa obra ele faz parte de um grupo de físicos quânticos que trabalham as pesquisas da física teórica, por enquanto é só uma teoria, a teoria das supercordas. E o que é a teoria das supercordas? É uma hipótese para a explicação do universo material como um todo, da origem do universo, buscando a partícula de Deus, né? Que aquele acelerador de partículas que existe lá numa cidade fronteiriça entre a Suíça e a França, um grande, um enorme acelerador de partículas, ali eles buscam, quem assistiu o filme Código da Vinci vai conhecer essa teoria das supercordas, a teoria da matéria elementar, essencial, da substância básica constitutiva de todo o universo, que é a matéria quântica, no estado quântico de partículas. Pois bem, a teoria das supercordas diz que essa matéria elementar, que eles chamam de supercordas, é um filamento de energia, a matéria básica constitutiva de toda a matéria do universo. É um filamento de energia que vibra como as cordas de um violino, de um instrumento musical. E, de acordo com a frequência vibratória dessa partícula elementar, elas geram, elas se aglutinam, elas se agrupam pela frequência vibratória e constituem a universalidade dos elementos materiais. Portanto, toda a matéria do universo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno, Plutão, Sol, Estrelas, tudo isso, cabelo, cabeça, ombro, perna e pé, tudo isso é constituído, segundo a teoria das supercordas, a partir deste elemento elementar, desta substância elementar, a supercorda. Isso nada mais, nada menos do que é a revelação dos Espíritos do fluido cósmico universal, que é a matéria apazilar, a menor porção de matéria criada por Deus e que, de acordo com a frequência vibratória em que ela se encontra, ela constitui toda a matéria universal. Pois bem, Léon Denis já demonstrou nessa época sua, aqui desse livro, 1900, começo do século XX, que quem determina o estado vibracional é a consciência do Espírito. Quais são as conclusões da moderna física quântica? Nessas experiências em físicas com elementos fundamentais, no estado quântico, no estado quântico, a matéria se comporta ora como partícula, ora como onda, campo de ondas. E os físicos quânticos realizando as experiências com a projeção, impulsionamento, lançamento de elétrons livres, elétron é uma porção de matéria que constitui, quando sai, constitui a luz, quando ele foge da órbita atômica, ele constitui da origem a luz, os fótons. A projeção de elétrons livres, o comportamento dos elétrons livres, os físicos quânticos já constataram isso, é determinada involuntariamente pelo observador que está fazendo a experiência, o cientista. Leão Denis já está demonstrando isso por experiências e testemunhos dos Espíritos, que a vontade do Espírito, a sua consciência, o seu esclarecimento, o seu conhecimento e, sobretudo, a sua evolução sentimental, determina o estado quântico do seu perispírito. E aí, este é o fundamento tanto das doenças quanto dos estados de saúde que nós conservamos, tanto no mundo espiritual e que se manifestam no nosso estado orgânico perispiritual, quanto nos nossos futuros estados orgânicos, materiais, na nova encarnação. tudo isso amalgamado, tudo isso costurado, tudo isso unido pela vontade do Espírito. E a nossa vontade, demonstra Leão Denis, para encerrar a nossa exposição dessa obra, toda a nossa vontade esclarecida gera, esclarecida segundo a vontade de Deus, segundo as leis de Deus, e direcionada a nossa vontade para o cumprimento das leis de Deus, transforma nossa existência desde já, porque explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e já podemos determinar aqui, ainda em existência desencarnado, as condições da nossa próxima existência, como Espíritos desencarnados. Ou seja, quer matar um neurocientista de raiva, quer matar de raiva um neurocientista, fala para ele, pois bem, doutor, vamos debater agora a questão da volição, da vontade. Você mata de raiva. Primeira coisa que ele vai falar, a neurociência nós não debatemos a questão da volição. Como não? Não dá para definir um ser humano, qualquer pai de criança pequena sabe disso, qualquer pai de adolescente sabe disso. Não tente definir, conceituar um ser humano sem entrar na questão da vontade. A questão da vontade é uma questão, é um problema radical, ou seja, que se encontra na raiz de qualquer debate acerca do que é, de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai um ser humano. me perdoem a interrupção e aí o improviso, a demora em restaurarmos o nosso contato, mas eu garanto para vocês, o meu sentimento estava com vocês, mesmo durante a interrupção. Paulo, nós que agradecemos o esforço de ter ficado, de ter conseguido voltar, e outra, agradecer todo mundo pela... Olha, fiquei muito surpreso, muito feliz, todo mundo saiu, voltou, está praticamente todo mundo aí e valeu a pena, realmente, mais uma vez, muito agradável estar com você, agradecer a Gil, que ficou correndo aí com você agora, mais do que o normal, e que nós tenhamos logo novas oportunidades. Paulo, muito obrigado mesmo pela participação, por ter corrido aí para tentar para a gente conseguir estar junto mesmo com os probleminhas. Ih, eu acho que o Paulo travou agora no final lá. Deixa eu mostrar o resultado. Aí, agora eu vi. Gente, boa noite a todos, acho que agora realmente deu problema, ainda bem que deu o finalzinho lá, mas acho que conseguimos. Paulo, brigadão mais uma vez. Gente, realmente caiu lá. Gente, obrigado pela paciência de vocês, terem continuado, terem compartilhado o segundo, essa segunda parte, depois, eu não sei se a gente vai conseguir editar e colocar tudo junto, mas vão ficar os dois disponíveis, tanto no YouTube como no Facebook, tá bom? E esperamos todos amanhã no estudo do livro dos espíritos, tá joia? Gente, obrigado mesmo, de coração, pelo carinho, pela paciência, são coisas que realmente a gente não consegue prever e que acontecem, né? Obrigado, gente, boa noite, até amanhã. até amanhã. E aí, Obrigado.